Como é essa cena instrumental? Aqui em São Luís, como é essa cena instrumental? Vocês conseguem lugar pra tocar? Ou é mais fechado? Pelo menos lá na minha cidade, pra pessoa tocar instrumental, geralmente é um evento muito raro, um festival. O pessoal quer mais hoje negócio de sertanejo, aquelas coisas todas que a gente sabe que rola no Brasil. Não tá muito diferente, não. O lance, aqui, a gente já tem uma trupe que gosta. A gente se reúne. Esse Jai Torres, que é o guitarrista que toca comigo, ele tem um trabalho chamado Sexta Musical. Então é um lance de paixão mesmo que o cara faz. Depois que termina esse parido de inverno, quinzenalmente a gente tá se encontrando ali, e aí toca música instrumental. É bacana. Vai numa praça, né? Toca música instrumental, faz na escola. E aí essa loja agora aqui, o rapaz abriu, que é o Silvano. Aí todo final de semana tem um grupo tocando lá, cara. O cara tem, assim, uma visão diferente dessa galera de loja. Então já virou um ponte. Não é que é uma loja de música, não. De um instrumento. Mas virou um ponte, dia de sábado, que tem alguma coisa rolando em música instrumental. Quer alguma coisa? Ó, a gente tocou na sexta, no sábado já teve o encontro dos bateras. E eu toquei sexta-feira com o tecladista de Aline Barros, que é o Léo. Ele tava aí, e aí sexta-feira a gente se encontrou. Tocamos lá música instrumental. No sábado já teve um encontro de batera. Em São Luís do Maranhão tem dois festivais, que são dois festivais direcionados para essa área. Que é o Lençóis de Easy Plus, que é o Tutuca, que é um dos organizadores. Que justamente esse ano passado eu fiz o lançamento do disco no festival. Foi fantástico. E abriu agora um museu aqui em São Luís, chamado CCVM. Centro Cultural Vale Maranhão. É da Vale do Rio Doce. E é bem aqui no Centro Histórico. E os caras abriram agora pra música instrumental. Ó, que beleza. Pra tudo enquanto. E aí tu bota o teu projetozinho lá, o cachê 4000. Já pega o cachêzinho e tá rolando música instrumental. Então pra gente já é um alívio. Já tem um local ali onde você vai estar mostrando sua música. E aí fora esse festival do Tutuca, tem o nosso que é o de Contrabaixo. Desses aí, desses dois, o BR agora, que é o BR-135, que é um outro amigo da gente que faz também. A edição, a primeira edição do ano passado agora, ele incluiu música instrumental. Então, o festival são duas semanas. Então, uma semana ele tá fazendo agora música instrumental, que ficou maravilhoso. e uma semana seguinte é só banda e shows, essa galera assim. Mas aí, já é mais outra sacada. Entendi. Fora esses projetos aí, aí tu tem que tá correndo atrás. É como no Brasil inteiro. É, no Brasil inteiro. Então é por isso que eu te falo que não é diferente do normal. Eu acho que não é diferente do Brasil inteiro. É, no Brasil inteiro. Eu vi outro dia, inclusive ele ali em Belém, que é o Ney Conceição, foi um desabafo na rede social, justamente isso, porque ele não queria que morresse a música instrumental num barzinho que eles tocam lá, que eles é quem fazem isso. Eu sei. E aí, ele tava lá falando, galera, não vamos deixar morrer, porque isso aqui é nosso, é a gente que tá tocando, é uma música que realmente, se a gente não tiver fomentando e tocando isso aí, meu irmão, com certeza vai morrer, porque ele não tem investimento no Brasil do jeito que tá. a gente percebe que não é só em algumas regiões, mas é um investimento na música no geral. Música boa mesmo não ocorre mais. Existe uma facilidade muito grande dessa galera, dessa música imediatista, essa música que você toca em dezembro, janeiro, fevereiro, passou o carnaval, você não conhece mais nem quem é o artista e nem quem é a música não se ouve mais. Então, essa música imediatista, não sei como os caras conseguem. E uma música boa, de qualidade, a gente não consegue, digamos, deixar notório, redes sociais, rádio, essas coisas, não toca mais isso, entendeu? Então, a gente tem um problema sério, mas você vai ver quais são as décadas que tu ouve músicas, das músicas que ficaram na tua mente, mesmo a gente sendo não tão velho assim, mas as músicas que a gente gosta de ouvir, e se não for 60, 70, 80, 90, ainda tá ainda incluso, mas já tava capinando, há dois mil, entendeu? Então, se você for ver as melhores bandas, os caras que foram gênios da nossa música, tanto brasileira como música internacional de outros países, mas você vai ver, foram nessas décadas, depois dessas não tem mais nenhuma. As músicas que são programadas hoje, você ouve o sucesso de Luan Santana, sei lá quem mais, é agora, daqui a pouco, dois meses depois, tu não ouve mais. Michel Telô, tu conheceu Michel, na mão por causa do quê? Nossa... Então... Mas, no entanto, as músicas lá de trás, a gente ouve tudo, pô, sou apaixonado por tudo, tá vivo até hoje, graças a Deus, né? Tem que levantar a mão pro céu, tá vivo até hoje. Os caras são monstros, né? Gravaram todo mundo. Os caras... Desculpa. Aqui é liberado, aqui na assessora. Pô, os caras fizeram aquele disco do Michael Jackson ali, e saltou tomar o time. Que isso, né? Então, tu percebe, Michael Jackson, cara, o cara nasceu na década errada, pô. O cara nasceu... Quer dizer, não sei também, né? De repente, se ele tivesse nascido agora, não ia ter essa repercussão tão grande quanto ele teve. Mas o cara, os arranjos que o cara fazia naquela época, bicho, os caras não conseguem fazer hoje, cara. Não dá. Eu não sei o que que acontece. E eu acho, assim, uma opinião particular minha, eu acho que como os caras, os top, os arranjadores daquele tempo, os músicos top, os caras tinham facilidade de aparecer e tocavam as músicas boas. Tocavam. Estavam ali tocando as músicas boas. Então, foi uma época que aconteceu. Hoje, os músicos bons, às vezes, estão tocando em ligas que os caras não... Como eu vi uma entrevista do cara falando, bicho, eu tô lá mesmo, mas só por causa da grana. E a gente vê o tanto de amigo da gente que tá nas ligas, porque a gente sabe que o cara tá na estrada só por causa da grana. Porque, bicho, não tem condição de tu ficar tocando um negócio desse, macho. Eu vi que você tá com uma camisa aí da Solace. Ah, da Solace, cara. Bom, a Solace é... Essa é uma parceria boa. A gente já faz um bom tempo, eu acho, desde 2008 que eu tô na Solace. E, assim, é uma empresa que tem valorizado bastante. Aqui em São Luís tem vendido bastante, tem um mercado muito bom pra Solace. E a qualidade das cordas cresceram muito, porque como a Solace não só importa... Porque tem muita gente que só importa as cordas e vende aqui. Não, a Solace, ela tem o maquinário todo aqui. Então, ela foi ao longo do tempo... Se aperfeiçoando. Se aperfeiçoando, cara, as cordas agora... E eles agora estão... Além das cordas estar legais, eles estão com um produtozinho... Não sei se tu já viu um produtozinho de limpeza das cordas. Não, ainda não. Macho, hoje tu cordou... Ah, já vi, já vi sim. Espetitinho assim. Aquele ali agora é o bambambam da galera que não consegue comprar corda em três em três meses, macho. Dá uma limpada ali e já foi. Tu costuma trocar o encomendamento de quanto em quanto tempo tu trabalha? Bom, além desse que eu tô fazendo uma experiência agora, eu tô pegando um corduamento e tô vendo até onde ele vai chegar. Trancos e barrancos. Tocando só com ele, fazendo tudo quanto é geek com ele. Às vezes não limpo mesmo de propósito pra mim ver o tempo de vida útil. Esse aqui eu troquei ele em setembro. Eu limpei ele, eu fui tocar na sexta e eu limpei ele na quinta. Tu já vai ver agora como é que tá o timbre da corda desde setembro. Sim, aí fora a corda, você também tá com o que? Com os cabos... Mac, é isso? É, o cabo Mac, os cabos. E tô usando os baixos da Mendes. Que também são fantásticos contra baixos. E assim, relacionado a outros instrumentos, eu não deixo a desejar não. Fora os instrumentos que eu tenho também assim, não dá pra você ficar... Comparar não. É... Com os instrumentos que... Pra quem não sabe galera, o Mauro Sérgio, todas as com músicas, ele vem com um baixão importado aqui pra São Luís. E já tem aí uma boa família aí na casa dele. Boa. Hoje ele trouxe uma fera ali pra gente, a gente vai gravar daqui a pouco. Então ele... Aqui é de fodera pra cima.